Urgente! Os un-eaters estão em greve. Sim, un-eaters em greve. Boa noite! Esse é o Nat News e aqui a gente vai falar sobre notícias do mundo da música. Do meu jeitinho. Os fãs da Anitta estão fazendo uma greve musical, por quê? Por causa de uma astróloga. Uma astróloga numa festa de Halloween. É um novo nível de cancelamento. Parece que a astróloga falou mal do fandom, aí virou um babado lá, não sei o quê. E quem tá sendo cancelado no final das contas é a Anitta. A rainha não tem um minuto de paz. Igual nós aqui. Sempre acaba onde? No cu da Anitta. Olha o tamanho da fila, esperando pra comprar o ingresso pra ver a Anitta. Botando a raba pra samba, botando a raba pra samba. Botando a raba pra samba, botando a raba pra samba, botando a raba pra samba. Adivinhem quem tá fazendo história. Ela, a Alcione. Mas tem que me prender, tem que seduzir. Estourei tudo, né? Bom, a nossa amada Alcione, a diva do samba, ela resolveu simplesmente falar assim, ah, porra, tô de boa, vou gravar um álbum com 65 músicas ao vivo pra comemorar meus 50 anos de carreira. É isso, galera. 50 anos de carreira? O que que você faz? Você faz o que você quiser, porra. Faz o que você quiser. Quero gravar 65 músicas, vou gravar. A Alcione sabe o que faz. E, sei lá, como é que a produção recebeu muito bem essa notícia. Se recebeu bem, se recebeu mal, porque são 65 músicas, né? A gente sofre pra gravar uma, imagina, 65. Ei, tu ficou sabendo da última música escrita por John Lennon. Junior Lima, porque agora é Junior. Junior e Junior, não o Sainte Junior. É Junior. Junior que lançou álbum novo, álbum solo. Aqui, estão me falando que deu errado. Não concordo. Acho que gosto muito do Junior. Beijo, Junior. Vamos falar. Tem polêmicas, tem polêmicas, mas Junior dança, Junior toca bateria, Junior toca guitarra, guitarra imaginária, violão, trompete, sax, sei lá, porra. O álbum tá foda. Ele vai receber tapa? Vai receber tapa. A galera vai dar chute? Vai dar chute? Vai dar soco? Vai. Porque o cara agora tá fazendo uma carreira do zero, praticamente, entendeu? Tem vários compositores muito, muito, muito incríveis dentro desse trabalho. E o álbum foi lançado agora, recentemente, solo. Vou, solo, vou, livre. Vou, solo, vou, solo, vou, solo, solo. Mas a galera tá puta porque o Junior tá falando foda-se. Aí, assim, quer dizer, a Sandy pode dar o c... O Junior não pode falar f... Por que que me censuraram, p... Não posso falar um c... De um c... De um palavrão aqui nessa p... Disseram que eu ia ser livre aqui. Então não é isso. Filhos da... Corte rápido. Se tornou realidade o meu sonho de criança Ver o ídolo Lenine fazendo o feat com a banda Angra Feat com a banda Angra Lenine com a banda Angra O ídolo Lenine fazendo o feat com a banda Angra Vai! Joga na minha cara? Na minha cara Que a Luísa é braba E a Luísa tá braba Música Chico Música viral Música que rodou o mundo inteiro E prejudicou vidas de vários Chicos por aí Viralizou E a galera aprendeu a cantar Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres E agora a Luísa queria que a galera cantasse Se acaso me quiseres Mas a galera não quiseres Entendeu? A galera quiseres cantar Chico mesmo E aí tá tudo bem, Lu Tamo junto, mano O pau no cu do Chico, entendeu? Chico tem o Chico Anísio Tem o Chico Bento Tem o Chico Chico Filho de Cassia Hélia Podiam até fazer um feat aí, de repente Relançar esse Chico Uma outra pegada Chico Chico Fala daquela da Roberta Miranda Com a B.J. Spears Roberta Miranda e quem? A B.J. Spears Não, não vou falar Porra? Não, velho Simone sem Cimária Chamou eu sem batalha Sou eu assim Sem você Lé-chan Sem guimês É capagodinho Sem bebê Sou eu assim Sem você Esse foi o Night News Muito obrigada E fiquem ligados Que a qualquer hora A qualquer momento Quando eu tiver vontade Eu volto Não é com você, Tramontina Tchau Tchau